Os vídeos do YouTube podem ser inseridos em diferentes recursos. Vejamos o exemplo de uma página. Depois de iniciar a criação da página, aceda ao vídeo do YouTube que pretende inserir e copie o link. De seguida, no editor de texto da página, na área de conteúdo da página, cole o link diretamente. Por fim, clique no botão Guardar alterações e mostrar.